vamos lá gente vai dar tudo certo eu sou o líder que tá partida você tem que me seguir tá nunca joguei o mapa em ninguém o relógio ó bora tentar entrar não saber aqui ó mas toma cuidado que ela é perigosa é o perigo noturno é isso posso fazer um waste de primeira aí né a vontade mano tá bom já que vocês tô brincando sou ruim tá gente vamos lá do amor aqui ó pronta 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 é pronta tem aqui no fundo eu tô segura corretta destruir corretta destruir corretta faz parte do esse eu não quero não quero que o não eu só quero ganhar quase que eu mato meus parceiros cuidado costa aqui cuidado costa aí tá na noite tá na hora que a liga na frente a corredor ae tem que guardar a parede pô para paredar o combo ali ou então mas já tava plantado viado aí eu preferi aí tu deixa aqui aqui o joi usa as paradas a costa legal vocês que sabem tá vigiando aqui vai dar certo confia cara o foda que lá o foda que do outro lado lá tem alguém com mano aqui também tem a o que é isso aí dois aqui tá bom tem muito cara aqui fã bora bora virar bora virar bora virar o que é isso aí de dúvida estratégia e tá tem cara ali e aí e aí e aí e aí e aí planta de cão granada bora que bora que bora que bora que planta aqui nem que tá dormindo é papai eu sim bicho e eles estão 30 segundos tem aqui na beijo segura aí tá bom tá pode vir virando já tem que me apoiar eles não tá pronto rápido pronto rápido pronto rápido boa tá confiado qual é o bichinho que jogou o clima ele ele e eu uso de tudo e agora é agora vamos lá vamos lá esqueçam já foi liberar eu acho que seria melhor o pai que no chão tá aqui eu tenho um jogador do chão a não mora bem mesmo estamos aqui porque somos os melhores para fazer ao pé não entendi vai fazer ao pé vou mesmo sem dinheiro tá ligado aí a pedir para tu dropar uma pede aí pede aí confia só comprar um vandal aí também não gosto você acredita odeio vandal agora eu não sei porquê calma ele vai jogar granada aqui prepara para plantar em putz quase que eu me mato quer dizer eu não matei cara se aquela aqui planta aqui planta aqui planta aqui planta aqui planta aqui tá com a risca desculpa aqui aqui cadê skin peguei esse que eu tô feito feito na vida favela venceu resta um ínimo alguém pega minha skin que manda skin aqui ó maluco melhor coisa que tem com os perdi uma que tu não joga de quanto é bom de jogar eu se você parar para perceber ali no nas armas do lado direito mostra quantos cada arma arranca né aguarde aqui mais tira dando tirando ao peço da categoria assim ela que mais volta aqui no beijo é a granada a desistência entrar para gente planta está aqui na porta e se explode eles nós eu não vou coxar oi 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 aqui a frente e corrigando foguei na frente agora para evitar o canal e aí o cujo tem que deixar disparada costa da ligação é uma boa também bota o alarma bobo costa é presta atenção que o joe eu vou até a mão da cara que o joia eu tô rindo tu pode botar lá no bom pega a visão pega a visão tá mas que o joita é bêbada é cuidado deve ter ali não sei se quiser eu tá aqui vai lá gente entra a gente achou um álcool rapaz tá ali o jogador o wingman faz vantagem pai galera eu sei porra valeu amigão calma aí calma aí ele cantou o caralho o jogador que o outro esse errado tá mesmo que me deram mais quem não não tem que eu quero você não tem um fazer barulho no ar e volta mesmo eu não faz barulho no ar e volta a beira fazer um fake vocês vão na aí ó mas espero fazer barulho na beck espero fazer barulho na bec entrar mas é melhor não é fazer barulho aí voltar bem não não já entra logo o bem é mais que vai mexeu vai pode entrar aí só planta aí que já é gente é da gente tá aqui comigo tem que comigo tem tem um aqui ó aqui aqui ó não tá reis por favor tiago larga para eu te dou a vandal eu te dou a o que vai rolar a festa não tá porque eu peguei está bom tem um raposo bota o bagulho aqui atrás e já que que bota alguma coisa que eu tô vendo alguma coisa tá tá a cima e avante desejou um alvo Granada, granada! Não passou. Spike no chão, B. Tô com a Spike. Virando A. Bora, bora. Vem cá. Vem cá. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. UTI pronto. Quando planta, você ganha um pontinho pra pegar UTI? Sim. Tô louco, CB não. Ixi, tá no meio ele aí. Boa. Rapaz, nós é bom demais, irmão. Que isso? Nós é muito é bom. Rapaz, rapaz. Bora, Gecko! Bora, Gecko! Foda. Ai, caralho. Bem humilde. Entra, entra. Tem gente. Planta Spike, Wing. Aposivo, Mosh. Spike rolando. Valeu, amigão. Cuidado aqui. Oi, Mosh. Solta! No B. Tem ideia que eu tô ali, ó. Plancação mínimo. Último jogador difícil. Puxando! Cuidado. Tô segura. Retro. Que isso, cara? Da hora certa, irmão. Rapaz. Mas vão zoando pra vocês verem. Vocês acham que não vai... Eles não vão virar o mapa, né? Não vai. A defesa vai ser mais fácil ainda. Confio. Eu acho que em Tiago. Quero, por sempre. Ixi, vou ter que vender meu OP. Vocês pedem aí, vai. Vai, vai, pede. Eu tenho também. Pede que ele tá... Ah, vocês têm dinheiro, doido. Buscar e-mail. Tá aqui no meio. Abre todo mundo junto. Melhor sair da frente! Se fica daqui! Bem ali! Sai do chão. Que porra é essa? Spike no chão, meio. Mata no jogador vivo. Massacre? Granada! Você foi. Perfeito. Se tu tivesse só em uma mira só, tu tinha matado. Última rodada deste tempo. Só com uma, né? Positivo. Nada de gastar a toa. Já peguei, foi logo a minha Odin, meu parceiro. Então bora todo mundo de Odin. Vente Odin, ajuda os caras a comprar uma arma decente. Bora B, bora B, rapaziada. Vem B, vem B, vem B, vem B. Alguém compra pra mim, por favor? Pega aí. É B, vem. Tu tá fazendo o que aí? O tempo tá bonitinho. Pega, pega, pega. Acima e avante. Cuidado, cuidado. Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar. Eles não vão conseguir virar, virar. Vamos, eu cuido com a... Virar, vou virar. Tudo que manda. Ok, 7 e 31. R$ 9 do Geckos. Muta não, é o carro. Corrida aposta. Spike plantada. Valeu, Indy. Desancaram com outros, senão tem do Geckos, só. 61. Granada expansiva. Tão vindo. Tão vindo. Lá, vando, nós de novo. Tem dois aqui, ó. O que que tá matando aí? Suas costas aí, gris, suas costas. Vem aqui, vem aqui. Mostra o último jogador aqui. Granada expansiva. Calma, Tiago, calma,只ago. O que? Aí, foi. Eu pensei que ia ser desarmado. Eu pensei que ia ser desarmado. Eu vou ver, eu vou ver. Os caras... Não, bora todo... Ah, eu vou ver também. Vai todo mundo ver aí. Deixa só eu... E um olha meio. Certeza? Um meio, três bem. Os caras ganhando e pegam disso. É lógico, é rockeado e botando o jogo pra jogar. Dá pra todo mundo comprar nada. Acho que eles não ficaram muito felizes. Se for aí, pede a smoke aí, que eu smoke aí. Aham. Vai lá pra lá. Vou levar dois, só com essa granada aqui. Quer ver? Caraca, metendo assim. Aqui, tem aqui, tem aqui. Eu sou a... Tá com a parede. Spike no chão, B. Recarregando. Me ajuda, help, frizz, a energia. B, tinha B, rapaziada. Não passaram pela porta. Fica, fica, fica... Tem que ser legal o meio aí, bê. Deixa eu morrer, costa. Não lembro. Spike no chão, B. Spike tá aqui. Tão virando, tão virando. Gastão mínimo. Ah, ela ia botar a parede, só que foi muito lerdo. Calma aí, que eu acho que pode ser fake essa virada. Restam 30 segundos. Não dá mais tempo de virar. Não, não é fake, é fake. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Último jogador vivo. 80, ela virou. 80, 80. Tá plantando. Preciso me puxando. Spike plantado. Calma. Isso é louco, hein, filho. Isso é bom, hein. Não sei se é você ou se nós. Quem é melhor, acho que é nós. Anotem suas observações e vamos tentar de novo. O Marshall vai cantar. Nada, o negócio é de hoje. Pega a visão. Eles vão estar sem dinheiro, vão fazer eco. Ar, Marshall, ela arranca 100 em qualquer parte do corpo, tirando da perna pra baixo. Então, se você acertar bala em qualquer uma, a bala mata. Pegou a visão? O Marshall já foi. Granada! Alarmo, voa ao ataque. Se mocaram aqui. Feita aqui. Travou, travou. Uma tropa tremenda. Spike plantado. Que hora que esse maluco passou que eu não vi um jogador vivo. Perdei moeda. Eles não foram... Ah, eles pegaram nossa arma. Droga! É o Brian. Você falou alguma coisa? Os ouvidos estão zunindo. Nossa, sei que agora vai dar bom. Vai, confia. Agora, vocês têm que acreditar. Eles poderiam fazer um mapa na favela, né? Seria massa, né? Seria, eu acho. Seria interessante. Seria interessante. Autos, casinha, parra, atirando dentro da janelinha. 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 Agora vai ser meio... Tem a arma ou bossa ou não? Estão aqui, estão aqui. Estão aqui. Granada! Ele vai entrando, avisa que eu puxo. Está entrando, está entrando. Não sei se está entrando. Bem ali. Está entrando sim. Estão plantando. Puxei, puxei. Plantando, plantaram já. Os dois ali, ó. Tem dois aqui. Bloqueão. Lá vai, fogo. Lá vai, fogo. Calma, está de... Está de fazer. Lá vai ser um jogador vivo. É, os caras... Ah, não tem vida, não. O cara está virando mesmo, hein? Está louco. Spike plantada. Está. Às vezes o cara está conseguindo entrar com força. Já sendo seguro, irmão. Batou quatro, pelo amor de Deus. Faz tempo que eu não jogo. Estou livre. Oponente morto. Ai. Isso está avoscando ali, velho. Viu para nós. Quero ouvir. Viu nem que estava... Larga o braço. Tem dinheiro sobrando aí. Compre uma xerifinha. Valeu. 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 Bem ali. Torreta postos. Bem ali. Vejo do outro lado. Granada. Alarmou o ataque. Lá vai, chaco. Bem ali. Torreta destruída. Bem ali. Batei um. Dizia João, bem ali. Putz. Ué, morreu. Como? O cara me matou. Vem ali. Vem ali. Vem aqui. Tem aqui de onde? É melhor sair da frente. Tudo no A. Vai para no tarde. Tudo de OP, mano. Lascou. A trust está pronta. Restam 30 segundos. Cadê Spike? No chão. Eu vi aqui, ó. Eu vi aqui, ó. Restam 10 segundos. Quando morrer. Está segura. Ganhamos. Aê. Beleza, rapaziada. De boa. Bora de novo. Vocês curteem mesmo esse lugar. Vou de Marshall. Vamos ver se dá bom. Agora não compensa. Pede uma arma aí que eu compro uma para você. Se eu tiver dinheiro, não tem dinheiro. Ah, tá sacado. O cara. Pede uma van. Dá uma fanta. Uma guarda. Uma bulldog aí, pô. Fica com essa arma aí. Você vai responder. Tiago, aqui não é brincadeira. É para gente grande. Tu que me chamou? Vem ali. Lá vai, carga. Ok, Joey. Como a gente precisa da tua defesa, tu pode jogar um pouquinho real a menos recuado. Tá ligado? Beleza. Lá no final. Eu vi. Vem ali. Pode ser que eles virem. Deixa o número 4. Spike aqui. Vira alguém. Spike no chão. Spike aqui, ó. Spike aqui. Vem que bora, tropa. Spike. Tropa. Spike está lá no meio. Não tem para que estar olhando esse bomba aí, não. Pode ir. Marquei ela. Vem no Spike. Cesta um inimigo. Último jogador vivo. Spike no chão, A. Spike, vamos ver um, duas redes. Está na onde ela? Cesta um 30 segundos. Ela está virando um. Vai para o A, B, C, vai para o B. Certeza? Não, não, não. Pô, fica por aí mesmo. A gente está aí. Cesta um 10 segundos. Está no bomb, no bomb, no bomb, no bomb, pô. Calma, calma, calma. Calma, calma. Puta que pariu! Meu Deus. Vocês me deixaram nervoso, cara. Não, não, não. Vocês me deixaram nervoso, cara. Eu vou falar tudo que é a base. Quer saber? Você quer saber mesmo? Eita, após. Se tivesse um 15 de novo, tu teria ganhado esse round. O cara atuou andando com a mira aberta, matava ele plantando. Mas ele já tinha plantado já. Comvinho já foi. Estava começando a plantar. Granada! Deve estar na... Eita, tem na B. Vai que missão fez. Botei! Não. Tu se segura aí. Ó, ranquei 38 da Reis. Bancada nele! Puxando! E os 80. Tá bom. E na... Na... Baiana. Ela está aí. Deve estar virando. Deve estar virando. Não, calma aí. Foi meio, foi meio. Tá meio, troca. Como é que está aqui ainda? Spike está aqui, muro. Eu... Peguei o Odin deles. Eu guardei a Spike para nós. Alguém quer Odin? É, eu lógico, né? Pergunta a B. Você tem que pensar antes de atirar. Aí, cara, mano. Não precisa aprender a jogar. É, ranque, muro. Quem está perdendo é eles. Estou errado? Eu estou errado? Você prefere que eu jogue sem o Odin? Dá eles para correr. Não, pode jogar Odin. Porque essa Odin eu peguei dos caras. É minha, muro. Essa Odin? Eu peguei dos caras lá que estavam no show. Essa é minha. Que eu morri ali. Ah, tá. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí. Oxi. Hoje está a barulho dois lá na A. Já está na A. Ih, passa cal aí, meus cria. Está plantando B, pô. Está plantando B, bicho. Spike, pancada. É, mas morreu dois lá. Como que está B? Caber no meu caraná ali. Tem no A, mano. Está no A, está no A, está no A. Vai no show, Thiago. Vai no show, Thiago. Eu já morri, doido. Ah, não é Thiago, não. Ah, não é desarmar, mãe, não. Guarda Odin. Eu sou um jogador vivo. Nem isso que você vê, cara. Vai lá, Dizzy. Mano, que é 95 dele. Foi quase. Ele foi lá da turma. E aí? Cura, vai com tudo. Esse cara está quase virando. Fita, deixa eu ter. Eu estou sem dinheiro para comprar de volta para tu. Para mim? Colocando bilhete. Alarmo boa, alaca. Instalando granada expansiva. Explode, hein. Foda. Ganada. Não está meu, A. Ninguém está no meio, não? Não. Aí vocês complicam, né? É A? Ninguém A até agora, ninguém A. Ninguém B. Calma. Pode estar sendo... Estou virando A para ajudar, Thiago. Pode estar vindo o meio. Não, está olhando o meio. Vou olhar daqui, do fundo aqui. Você te ajudará. Onde esses caras estão indo? Tem A, tem A. Que isso, cara? Paz, ali é um ninho. Restam 30 segundos. Quer que o outro? Quer que o outro? Lá vai fogo! Morreu. Quer que o outro? Tem um jogador vindo. Caralho, caralho, caralho. Entenda do barro, boboio. Ué, Thiago, você quer correr, atira, mão. Puta que pariu. Eu não acho bem essa profissão. Aí é foda. Eu não sou bom nisso. Joga certo, cara. Putz, cara, vai encostar mesmo. Faz meses que eu não jogo, então eu falei pra você. Dependente, cara. Dependente. Ora, gente. Tá bom, gente. Granada! Tem vindo B. Rokei 7 e 18 da Raze e 37 do carinha. É melhor sair pra frente. Não dá B, eu acho. Não dá pra usar isso. Spike plantar. Ele fica virando muito ali. Último jogador vindo. Dá pra saber o caráter? Curizada, que isso, curizada? Liga a tela aí, mano. Puxa, esse daqui já foi. Oxi. É só nós ganhar, cara. É simples. É só nós ganhar. Bora tocar um rebus. O simples é ganhar. Não quer ficar brilhante, cara. Na prática, tá de só ficar rico. Bom, minha ou na pouca? Granada! A Thresh tá aqui, temos dinheiro. Só segura, só segura. Segura, que nós estamos indo bem. Nada aí, Gecko. Olha, ele foi até... Foi até Jodim, velho. Só marcar aí, pô. Eles vão vir pro wall, eu acho. Calma, calma, Gecko. Calma, Gecko. Tá aí, Gecko. A Thresh tá pronta. O Gecko tá ali, ó. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Pode tá voltando, calma. Posso tá, não. Tá na B, tá na B. Tá na B. Tá na B, o Gecko tá na B. Tá por aqui, ó. No corredorzinho. Só segura, Thiago. Só segura. Segura até você chegar. Trinta segundos. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Tenta. Jogador, tenta. Bora entrar pra gente. Último jogador, pinta. Vai, Rini. Boa. Boa. Um pontozinho. Pô, você deve esperar isso pro cara, cara. Que isso. Match point. Só um ponto. Era só ganhar mesmo, então. Sempre. Ah, cara. Toda questão de jogabilidade. Ô, Gecko, eu acho que aquela parada que você fazia de sair correndo ali, ó. Não vai dar mais bom, não. Que eles já pegaram a manhã que você tá escondido ali. Isso aí. Instalando, alarma, instalando granada expansiva. Amor, Gecko. Alacanto, vizinho. Recarregando. Roguei. Granada. Tem. Três. Quatro. Base, lá. Tem meio, tem meio. Tem meio. Eita. Tem meio. Vai entrar pro meio. Agora é que falta a monte de cara, vai ganhar. Plantando. Spike plantado. Onde é pronto? Isso aí, também. Lá vai, cara. Dois? Resta um inimigo. Granada. Desarma, desarma. Desarma, então. Calma aí, irmão. Desarma. Cadê essa porta? Essa spike, mano. Quebra, quebra aqui. Quebra aqui, pum. Vai, vai, vai. Ruxa, feito louco. Desarma, desarma. Último jogador do game. Desarma. Oi. Não vai dar. Deu tempo. Aê. Deu tempo, deu tempo. Não vai dar. Deu tempo, relaxa. Confia. Vitória do seu tempo. Que nervoso, irmão. Tão orgulhosa. Vem x1. Os caras lá ficam puto, velho. Oco. Que isso, galera. Deu tempo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri